O louco! E aí, você gosta de maçã? Bora dar uma olhada no microscópio para ver se tem alguma coisa interessante. Olha essa parte do talinho. Aqui são fungos, ifas de fungos e cheio de ácaro. Um monte de ácaro. Você que come maçã até o talinho não lava muito bem, você pode estar comendo ácaros, não tem tanto problema, mas pode ter diversas outras coisas ali. O cara pegou um pouquinho daquele daquele miolinho ali, colocou na lâmina e olha, vamos ver. Nossa, é mesmo um monte de ácaro. E ácaros estão nas flores, nas plantas, nos frutos. É comum mesmo, tem ácaro que se alimenta de ceiva vegetal e tudo mais. Olha que legal, o cara tá raspando a maçã, essa cera protege o fruto de secamento, às vezes de micro-organismo, de contaminar o fruto, de apodrecer. Olha que legal essa serinha. Acho que é bom lavar bem o vegetal.